Bem, nesse programa você vai saber, sempre escura, como é fazer turismo na Noruega. Olá, gente! Então, eu sou a Jussara Camão e esse é o meu programa Estilo de Vida. Você que ainda não assistiu, tá perdendo muita coisa, porque tem muitas novidades, tá? Olha, assista, assista, indica um amigo, aperta o sininho, dê um joinha, você não vai perder mais nada, você está inscrito no meu canal. Indique também o programa que você gostaria que eu falasse aqui pra você, tá bom? Pra você assistir. É isso aí, Estilo de Vida. Então, meus amores, eu vou dar uma dica pra vocês hoje. Como viajar com a Noruega sem frescura. Você que gosta de viajar, vou dar várias dicas aqui pra vocês. Você é mochileiro? É só botar mochileiro nas costas e viajar. Tem vários locais que você pode adicionar no seu celular, pedir morada, pra dormir uma noite em algum lugar, você vai conseguir de graça. E se você for lá com as minhas bandas, né, que é Olissundo, aí você vai conhecer as sete maravilhas do mundo, que são os piortes, são maravilhosos. Aliás, os piortes, eles começam em Estavanga, Berga, são sete piortes o total. Mas o mais bonito é Gairang, que fica na região de Moura, Brunstall. Então, se você gosta de viajar, você não precisa de visto pra Noruega. É como a Europa, a Europa não precisa de visto, certo? Então, é só você comprar a sua passagem, vai num lugar bem barato, né, um, dois, três, e compra a sua passagem. Você compra a passagem bem baratinha e viaja, tá? Vai pedindo pousada em vários lugares, dorme uma noite aqui, outra noite aqui lá, que você não vai gastar nada. Você é mochileiro? Então, melhor ainda, não gasta nada. Outra coisa, tá? Diga, vai no verão, tá bom? A partir de, deixa eu ver, maio, junho, julho, agosto, setembro, são os meses maravilhosos da Europa inteira e de Danonega. Pra você ir pra Noruega, não pensa que é uma Bahia, não, gente, não é? Não, é mais ou menos umas 18 a 20 horas de viagem. A gente tem várias opções. Você vai via Portugal, né, chega em Lisboa, Lisboa você pega pra Oslo, né, que Oslo é a capital da Noruega. Ou então, você vai via Amsterdã. Eu vou sempre via Amsterdã, né? Eu faço Amsterdã, Amsterdã, ou Lissudo, que é a minha cidade. Pega no Rio de Janeiro, é mais ou menos umas 18 horas daqui pra Amsterdã e depois duas horas de Amsterdã pra minha cidade. E a mesma coisa pra capital, que é Oslo. Você pode fazer isso, tá? Você pode ir pra Europa inteira. Qualquer lugar da Europa que você for, você pode fazer uma conexão e ir pra Noruega. Aqui no aeroporto, por exemplo, você não precisa de nada. Só seu passaporte e a sua passagem, tá bom? Claro, você pode ficar até três meses viajando pela Europa inteira, não só na Noruega, mas... E por ali tem várias passagens baratas. Você pode ir pra Amsterdã, você pode ir pra vários países ali pertinho, na Espanha, que custa bem baratinho, tá bom? Você compra essa passagem particular, é... particular? Sim, particular. Compra passagem separada. Chegando pra Europa, você... Ah, eu quero ir pra Espanha. Compra uma passagem só de ida e volta, que vai ser bem legal pra você, tá? Polônia também é um lugar bem bacana, que eu amei a Polônia, já estive na Polônia. Estive em vários lugares da Europa, entendeu? Então é isso aí, tá? Não tem burocracia pra viajar, tá? Só pega seu passaporte, sua passagem, um dinheiro em um bolso, tem uma mochila nas costas e ir embora. Então, essa dica que eu tô dando pra vocês é ir pra ir como turista, né? Porque o turismo é só três meses que você pode ficar na Europa, né? Se você quiser ficar mais três meses, você pede uma permanência de seis meses, tá bom? Agora, pra você ir pra trabalhar, é outra coisa, tá bom? Porque a Noruega é um país muito complicado pra você chegar lá e começar a trabalhar. Não é como a Espanha, não é como os países da Europa que é mais fácil, não. Lá é bem difícil e não tem quase trabalho. Você tem que sair daqui já com o seu contrato de trabalho. Porque você, chegando lá, é complicado você arrumar um contrato de trabalho, tá bom, gente? Então, é isso, eu tô falando como, indo como turista, tá legal? Pra ir, pra trabalhar, aí são outros 500 que vai ser um outro programa falando sobre isso. Então, eu vou mostrar aqui também esse programa pra vocês, um túnel que fizeram embaixo do mar. Como se fosse o pré-sal, né? Lá embaixo mesmo, entendeu? São 13 quilômetros só de túnel, gente. Aliás, a Noruega é o país que mais tem túnel no mundo. O que eles fazem abaixo, abaixo do mar. Então, tem demais. Então, a minha... Eu moro numa ilha que, antigamente, a gente só podia chegar lá de barco, tá? Agora, há seis meses, inauguraram esse túnel, inauguraram uma ponte que você não precisa mais pegar barco. Eu fiquei um pouco triste porque eu gostava de ficar naquele barco pra baixo e pra cima. E algumas também, você tem uma pontualidade, porque ele é britânico, tá? Não espera 30 segundos pra você, tá bom? Então, é isso. É isso aí. Vamos mostrar pra vocês um túnel, tá? Que liga, olho e fundo, a minha cidade, que é a Fjortoft. E vamos nós. Agora estamos, olha só, gente, altura dessa ponte. Isso aqui é novo, abriu agora. Oi. Olha o marco. É baixo. E aí, eu vou falar. Olha aqui embaixo, aqui. Eu diria que se é assim, né? Aqui já estamos chegando no final Tudo eu parei de filmar Porque é muito grande E morre, gente Pensa isso aqui Estamos chegando na ilha Vamos ver Aqui já é a ilha Que se chama Fjordov Está chovendo hoje Tudo isso aqui é novo Essa estrada foi feita agora Gastaram milhões de coroas Aqui se chama coroas O dinheiro Vamos para cá Para a direita Vamos já chegar Olha só Tudo assim Olha só Olha lá Fica o Kais Olha lá Que hoje ainda Acho que estão sendo as últimas viagens Até sábado Ah, poxa Que peninha Acabou Mas você não se esqueça De se inscrever no meu canal Porque você não vai perder Nenhuma novidade E vai ter muitas novidades Estilo de vida Parágrafo Atra 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 Tchau.